Ela só pensa no VAR, no VAR, no LAR, no LAR É o VAR no LAR por causa do coronavírus Mas a gente não deixa de apresentar pra você O que, diretor? O melhor programa ruim do mundo Com tudo o que passou de pior Tanto na entrevista do Ale Oliveira Responde Como, evidentemente, no Diplaca São os piores momentos de todas as plataformas que existem no mundo Especialmente pra você que tá trancafiado Que tá em casa aí, sem poder fazer os negócios Outros negócios também, né, diretor? Porque todo mundo tem seu negocinho fora de casa Não, não tem Mas o importante é que o VAR não falha Quer dizer, falha muito Mas ele tá aí pra você Então solta a batida DJ Alê Oliveira Quarto dia de confinamento Como você está se sentindo? A disciplina é o meu sobrenome, né? Tô aqui cumprindo a quarentena Com toda a disciplina do mundo E queria mandar hoje um chupa especial pros solteiros É, porque agora o jogo virou, né, Luizinho? Eles estão com um calo na mão De tanto balançar o todinho De tanto desentupir o cano De tanto esmagar o Pikachu Enquanto os casados agora estão No sapeca iaiá, né? Estão molhando o pincel Estão vestindo a peruca no careca, né? Então, ó Vida de solteiro é boa Só perde pra de casado, viu, Luiz? Chupa, solteiro! Boa! Boa, meu Deus! Eu aprendo muito com o Alê Sobretudo aquilo que a gente não deve Mas o termo esmagar o Pikachu Eu confesso que não conheci Dá uma esmagada boa, né? Com direito a visual Enfim, gente, é Não gostei da palma Você que, curiosamente, é fã do canal Você já deve ter visto essa cara de Cássio Agora tem um novo Tem um atacante do Corinthians Tá todo mundo me marcando Quem é aquele atacante? Que é o Jucanalha lá É verdade É o Jucanalha deles Não sei o nome dele Não sei nada do Corinthians Quem jogou agora? Fez gol, burro? Everaldo Everaldo Então um brinde ao Everaldo Everaldo Tão me marcando Agora o Cássio perdeu a vez Agora é Everaldo Você tá num estúdio em inglês Eu acho que você tá até em Londres Eu não sei nem se você tá aqui Nem você tá O outro tá no... Sei lá onde ele tá E, né, então... Já tamo no lucro Que ele tá de camisa, né? Pois é É, pra quem não sabe O Ale, ele nos dá O desprazer de todos os dias Antes da nossa ligação Não, 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 Ale Não, 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 não Eu saio Eu junto eu saio Exatamente Antes da nossa ligação aqui Antes do nosso programa começar Ele faz questão De entrar sem camisa Conhecemos E realmente existe Mendigo japonês Vimos um primeiro lá No Japão Só que não era um mendigo comum Eu tinha iFone e tal Mas ele tava meio fodido porque era engraçado que era um mendigo que lutava Kung Fu então ele ficava na rua lutando Kung Fu sozinho ganhava? não, se ele perdesse é o pior lutador de Kung Fu da história mas ele pedia dinheiro? era um mendigo e ele parecia o Bruce Lee aí a gente botou o apelido dele de Bruce Dingo aí ele ficava lutando só que é muito engraçado pra quem viu a cena a gente tava lá do nada na rua a noite comendo e o japonês dava aqueles gritos do Bruce Lee mesmo e ficava lutando muito engraçado até comentei com o Alfonso esse malu tá lutando sozinho aí o Alfonso falou, deve estar lutando com o amigo imaginário aí eu lembrei o que ele chama de amigo imaginário você chama de pai mas foi muito divertido o Bruce Dingo é uma imagem quem viu, tava tão divertido você sabe que a coisa foi legal, foi marcante quando você não pega o celular pra filmar que tava tão legal que em momento e noite a gente pensou, vamos filmar, vamos gravar não, a gente ficou curtindo o Bruce Dingo lutando sozinho que foi um momento mágico que é o que acontece também quando você vai pra balada, vai pra night sem autorização da tua esposa fica tão legal que evidentemente você não vai filmar não é porque você não... é porque você esquece do celular não que tenha acontecido alguma vez mas isso acontece não, não, não alê não, não como diria um grande amigo nosso tá bonzinho alê ah, eu tô eu tô evidentemente me adaptando você sabe que é tanto álcool gel na mão que o fígado já tá até com ciúmes tô tomando também algumas providências aí emergenciais Porque como você não pode ir para o bar Com o futebol com os amigos Para a resenha Eu comecei a falar até com a minha esposa Ela não... Não me deu moral Mas quem sabe É por enquanto a única opção Ontem também teve um entretenimento Mais para a noite Que foi o panelaço Ronaldinho Livre Eu participei E a gente vem dando também aqui Eu pelo menos estou recebendo Vários elogios As minhas indicações culturais Não sei vocês Muita gente se suicidou Depois da tua última lá Foi bem bacana Aquela foi a penúltima Tem Barbacena Tem uma coisa que Por exemplo, você está em casa Todo mundo está em casa Fica em casa E todo mundo em casa Fica em casa Fica em casa Mas você pode também tomar um belo banho Tem aquele... Tem a luchinha Vai fazer uma sauna Vai fazer uma sauna desagradável Aí não, né? Não, não Tomar um belo banho Tem uma contribuição também Do cinema adulto nacional Que a gente aprende muito Tem um jet Jet coisa Que você... Você... E vai que... Aqui... Não, sai até pela... Sai a... Oi? É melhor eu começar o programa aqui Não, 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 ali Não, 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 não Por que vocês acham Que o esporte interativo Está transmitindo O Atlético Paranaense? Porque alguém queria muito Ficar indo para Curitiba Toda semana Que coisa elegante Se dizer, cara Olha aí Os coronalíticos Estão sem assunto Estão sem nada O Skype é a salvação Evitando a contaminação Evitando a contaminação Muito bem O Skype está te salvando Só para o trabalho? Não, eu não tenho essa habilidade Para outras coisitas, né? Eu não tenho essa habilidade, não Eu vou... Eu estou perguntando Porque a gente podia jogar stop online Dominó, truco Só por causa disso, tá? Eu queria jogar uns corpinhos Mas não sei essa habilidade E também... Muita gente caiu Com esse Skype aqui O Adnê O Ronaldinho Gaúcho Professor Luxemburgo Então eu fico meio receoso Não, 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 Alê Não, 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 não Fala, Alê Esse deve ser algum personagem De jovem De YouTube Majinbo Majinbo Que é um personagem Gordão, assim Ô, Breno Não vai tomar no olho Então obrigado, Breno E muito obrigado, Majinbo 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 Muito obrigado pelo homenagem É verdade, lembra? Lembra mesmo Tá Parabéns, Breno Isso Bem observado Ninguém te perguntou Ninguém te perguntou Ontem baixei o Tinder aqui no meu celular O aplicativo Mas pra buscar só acima de 60 Aí dava aquele match gostoso Ia pra resenha com as véias Convencendo as véias a ficarem em casa Fala, véia, fica em casa Que coisa não tá boa, não Mas é legal Tá fazendo a parte dele Tá bom Muito obrigado Muito obrigado Consciência social Mas depois Mas não que eu não deixei marcado Os contatinhos Pra depois do Corona Pra dar uma sapatada Isso é outra história Que eu não vou falar agora É, não Sem dúvida alguma, né E como vocês lembraram aí Foi uma situação excepcional O que você tá fazendo? Tá colando figurinha ali O que é isso que você tá fazendo aí, cara? Não, não é possível Ah, da Copa de 2018 É do... Da... Da Euro Ah, bacana É um momento bom Não, não é da Euro Ele não faz nada Da Liga Espanhola Tá bom É que eu tô só abrindo o pacotinho Sem prestar atenção Aliás Mas é da Liga Espanhola Pra quem gosta de atividade Um beijo pra... Um beijo pra Jojo Toddynho Isso Boa Boa O jogo... Não vai tomar no olho Você sabe muito bem que Corona é que nem chifre, né Uns tem Outros vão ter E tem uma turma boa aí que Nunca vão saber que tiveram, viu Ô Luiz Por isso que eu tô falando Até um conselho pra rapaziada aí Pra evitar a transmissão do coronavírus, né Evite festa com mais de 20 pessoas Só Covid-19 Ninguém te perguntou Pergunta pra esse mito Quantas vezes ele aplicou esteroides Anabolizantes Nesse maxilar Isso aí é... Mas dá pra perceber que a barba Tô deixando cada vez a barba maior, né E ainda dá pra perceber? Cara, eu não tinha percebido Juro por Deus Tá dando certo Eu nem... Sabe? Isso aí é queixofobia, tá? Ah, vou reclamar Vou processar esse cara aí Ainda bem que aqui a gente tem uma estrutura boa O esporte interativo Nos dá essa oportunidade De ter uma câmera só pro teu queixo E outra pro... E ao longo da sua carreira O Cristiano... Ih, foi dar uma barrigada Aí... Não, aí foi uma situação emergencial É E quando bate aqui, ó Aí quando... Tem que sair com o header, irmão Ah, não tem jeito A não ser que o cara traga um pelico Pra... Pra... Transmissão O segundo dia era o Big Brother Na última prova do líder A menina... Pra ter... Você viu isso ali ou não? Aí Peraí Olha lá Vitória Vitória Voltei Não vai tomar no olho Fala, Lê Barriga de Canguru Prenha Os caras tem mais onde inventar coisa Pergunta pro senhor dos queixos O Batoran avisou pra dar risada, né? Na minha parte só Na hora do barriga aqui Você não deu risada É, ele deu na outra vez Pergunta pro senhor dos queixos Se ele pegou muito rebote Do Tiago Ventura E do Afonso Padilha Não, não Esse é assunto que nem devia estar falando Isso é um tema delicado, né? Muito delicado De tudo que a gente falou hoje Acho que esse é o mais delicado Pra ficar falando Porque... Você... É... Tá casada há quanto tempo? Dez anos já com a minha esposa E nesses dez anos já teve uma... Não Pequenina separação? Teve uma de uns meizinhos Um... Dois meses Dois meses Mas foi na época ruim, né? Época que a gente não... Ninguém assistia a gente Então ela é com essa afeição Imagina Caiu Porque aí no palco O palco deixa todo mundo bonito O Ventura fica bonito O Afonso vira... Cara Põe uma foto aí do... Galã Ventura Põe nos dois Que agora os dois estão solteiros, né? Do Ventura e do... Do Afonso Afonso Padilha Feio Na época de feio Que agora... Não, não é... Continua um feio Só que o palco embeleza O Batoré Ficou bonito no palco Tem noção? O Batoré Eu acho que aí você já está exagerando É isso Voltei Eu sou o Barcelona E vocês são o Paris Saint-Germain Eu estou oferecendo Dembélé e Coutinho No amor pelo Neymar Pega ou não pega ali? Eu sou o Barcelona? Não, presta atenção, mula Não, você é o Paris Saint-Germain Para de falar Eu sou o Paris Saint-Germain Não pego Lógico que não pego Não vai tomar no olho Reportagem do UOL Com coronavírus Dobram as assinaturas Do maior site de conteúdo Pornô Do Brasil Eu vou procurar Eu não sei realmente Qual site é esse O maior Todo mundo conhece Alguns e tem as suas predileções Né, Alê? Dá o seu Eu acho que somos todos brasileiros Eu acho Eu não sei Tem que saber Eu não sei qual é o principal brasileiro Eu também não sei Alê Oliveira Se você tiver como trazer a capa do DVD Da sua recomendação cultural A galera vai curtir também Eu acho que aí fica complicado para a gente Porque tem aquele negócio do desemprego também, né? Que a gente está evitando nesse momento Não vai tomar no olho O Alê, sabe o que o meu diretor O nosso diretor, o Helsinki Acabou de mandar aqui? Não, não fala A gente está com 4.500 likes A gente vai agora para as dicas culturais de cada um Olha a ideia do cidadão O que ele não faz o confinamento com o cara Ele propôs o seguinte Se a gente chegar a uns 5.500 likes Ou seja, mil likes aqui até o final da dica cultural Ele Eu vou falar baixinho Porque se ele estiver assistindo Não vai dar certo Ele quer que você passe um trote para o Bruno Formiga Você é bom de trote, Alê? Eu nunca passei Eu nunca passei o trote Eu nunca passei o trote Você acha que rola? Mas como é que passa trote sem saber que é você? Eu sou favorável ao trote, sim Você vai ligar Ele vai saber que é você E você vai ter que desenrolar Só uma coisa, espero que o Bruno Formiga não esteja vendo Voltei Eu não faço piada da minha família Faz Faz uma da sua mulher, da dona encrenca Esqueci uma no dia do fritado Eu saí do pau e falei Caralho, esqueci essa piada Qual? Que era uma que Ah, o Alê chama a esposa dele de dona encrenca Já o vizinho chama de segunda a sexta em horário comercial Na hora do programa Na hora do programa da rádio ou da TV Não, presta atenção, mula Bom, olha só Cara, você sabe como é que é o professor da zoeira, né? Eu falei Eu citei aqui a possibilidade do trote, cara E vagabundo veio descendo a marreta no like Alê, já prepara o viva-vote do seu telefone aí Mete, olha Uma coitada do Bruno Formiga Cara, que sacanagem com ele Ele mandou uma mensagem aqui Dizendo que ele vota no Ronaldinho Porque eu disse que o CR7 não dura dois minutos Numa cadeia paraguaia Também tem Olha, o pessoal ia se divertir lá com o Cristiano Ronaldo, hein? Como é que é, Alê? Que que é isso? Eu vou escorregar você Eu vou sair do piso Que que é isso? Eu vou embora de novo Eu vou embora de novo Pô, se chega o Cristiano Cheirando a Vitória Secret lá Todo depiladinho Porque ninguém Ninguém varre a calçada Tá esperando visita Tem isso aí também, hein? Pelo amor de Deus Chega o Cristiano Os caras até Os caras dão cambalhota Que que é isso? Vai fazer filho e tudo Não, preste atenção, mula Ah, Leão Oliveira Primeiro a sua recomendação E depois tu Liga pro Bruno Formiga Coitado do cara Então eu vou numa Num filme que eu Gosto muito Que eu acho que pode É Dar um alívio imediato Para os Solteiros principalmente, né? Já que a gente já falou Sobre a diferença De solteiro e casado Que é o Duro de Sentar Que é um Um filme Com Kid Bengala Que é o ator principal E aí o resto Vocês já sabem A escalação da equipe Aliás, se você pudesse Fazer o Dintin Do cinema Márcia Imperator Mônica Matos O Cavalo Que contracenou com ela Que a gente já falou Sobre isso Big Mac Kid Bengala Tem uma turma boa aí Big Mac? As Ronaldinhas O Big Mac é dois hambúrgueres Alface Como é que é o Big Mac? Eu vou te mostrar a foto Queijo molho Especial cebola Picles Num pão com gelo É Big Mac Posso ligar aqui? Liga ali Oliveira Bota aqui Que sacanagem Voltei Curte e comenta Que é importante Que é importante pra caramba Até pra subir Luz em alta Deixa o comentário E manda pros amigos Isso aí Passa pra frente E é isso E acompanha também O trabalho do Sorim Que é um cara fenomenal Dos maiores jogadores Do futebol argentino E um dos maiores comentaristas Do mundo É Tirando essa parte Eu nunca falei Essa Por isso que o canal Não ia Valeu pessoal Sorim é minha pomba Saber se ele tá vendo O bagulho né Esse que é a dúvida Mas não é esse ponto né Você só faz Você paga pra fazer Não pra ver né Tá no Viva Voz Nós não estamos escutando Tocar o telefone aí Mas não tá tocando ainda Porque ele tá É Não sei como é que tá Aí ó Chegou Ô formiguento Como é que você tá irmão? Eu tô bem O que? Ô Ô idiota Nós estamos indo lá pro Giba agora Uma turma boa lá Vai o Denilson Vai o Kaká Pra ter um futebol lá Sem Mas sem foto Sem foto que tem os O André tá chato pra caralho Que esse negócio de Corocavico Que não sei o que Filha da mãe Mas tá faltando um lá pra jogar Mas vai tomar boa lá Tá Deixa eu te confirmar Eu tô fazendo a tarefa Com a Sara aqui agora Porque a Raina tá trabalhando ali Eu tô ajudando ela na tarefa Deixa eu terminar aqui Eu te confirmo já já Leva o moleque Pra ele Falar com os caras Pra Dar um abraço nos caras Tá beleza Eu achei a felicidade Ah mas que Nós estamos esperando Senão vamos chamar outro Porque só pode pouca gente Porque se começa a vazar Foto Começa a ver que os caras Os chatos Sabe que tem os Os caras chatos pra caramba Que tão falando aí né Porque na areia O Coroca não vai na areia Fala que vai o Luiz Big Brother Luiz não vai lá? Não Luiz ele falou que O Luiz também tá nessa turma Do André aí Fala que o Piong vai Fala É Fala que Boa o Piong Agora que eu comecei Com ela aqui Nós chamamos Chamamos o Piong Também Não fala que é sério Pode chamar alguém Porque se depender de mim Agora eu tô fodido Eu não vou conseguir nem sair Não, mas leva ela Vai né Mas agora que eu comecei Aqui a gente tá na tarefinha Porque tem hora Tem que ir lá Vai ficar nessa prisão aí A vida inteira Criança não pega Pode ir Vai na boa Porra, você tá cheio De programa bunda aí Tô falando pra jogar Futebol é com o Denilson E com o Cacá Sua mula E leva pra um litro De álcool gel Tá, eu tô te esperando lá então Um beijo Que isso Sensacional Vamos prender o Bruno Formiga Gente Que sacanagem assim Sacanagem Foi sacanagem Porque realmente Você vai pra um ambiente controlado Isso foi uma sacanagem Eu tô suando aqui Pelo meu amigo Bruno Formiga Porque o que a gente fez com ele Não tá no gibi Mas tudo bem Mas foi bem feito Porque se nem nós Estamos vendo o nosso programa Isso aí aqui Pelo menos nós Temos que ver nós A gente é pago pra fazer Não pra ver E outra coisa Eu tava com o negócio Guardado aqui do André Já botei pra fora Já fiquei até mais leve Você tá brincando com o fogo Olha Gente Existe na cama É Olha aí O VAR Mesmo na dificuldade Mesmo no aconchego do lar Ele tá aí Chegando pra você Onde você estiver Espero que esteja em casa também Né diretor Porque se não dá aquela confusão Gostosa e bonita Que a gente não vai se meter Tomara que na semana que vem O VAR já chega Diretamente dos estúdios Da Turner Mas Pode ser que não Quem vai saber dessas coisas Diretor Eu não sei de nada Eu não quero saber Quem morreu Eu só quero beijar a viúva Então ó VAR do Alê Já sabe Se inscreve Dá o like Comenta Compartilha Faz um bagulho Eu tô parecendo O ceguinho magela Que eu não sei onde é a câmera Dessa caceta O importante é que você Mais uma vez Tá consagrando o VAR do Alê Então dá aquela fortalecida Bonita na amizade Tamo junto